baratas, mas o fato é que, segundo os consumidores, ainda estão caras, não é? Capaz. As companhias cobram mudanças estruturais para baixar o preço das passagens. Elas estão corretas? Olha, Rodrigo, eu frequento demais a Ponte Aérea Rio de Janeiro, a sede do Instituto é no Rio, eu moro em São Paulo, vou quase toda semana duas a três vezes para o Rio de Janeiro e volto. É impressionante a variação de preço que se tem para cima, para cima. Não é uma coisa assim que você fala, você compara a ida de São Paulo ao Rio e de volta com a ida para Miami, para Nova Iorque, então é o mesmo avião da mesma companhia que faz um período de ida a Nova Iorque e São Paulo quase no mesmo preço de você ir para São Paulo ao Rio. Quer dizer, tem alguma coisa muito errada e o que eu acho que acontece é demanda, poucos aviões, retira aviões, os aviões vão super lotados, quase não tem lugar, não colocam mais aviões no circuito e o QAV, que é justificativa de que o combustível de aviação subiu, a Petrobras anunciou recentemente uma queda de quase 10% do preço do QAV. Então, não é o combustível só e o combustível é responsável por 30% do preço da passagem. Então, tem alguma coisa aí muito estranha que tem que ser verificada, é muito exorbitante, chega a ser, eu já cheguei a ver passagem de R$ 3 mil da São Paulo para o Rio, está certo, você vai semana que vem, mas em uma semana não pode custar R$ 3 mil uma perna de ida a São Paulo ao Rio. Agora, Schwarzman, o Capaz tocou num ponto importante que é a demanda, que é uma regra de mercado que todo mundo conhece, que é da oferta e da procura, e a ponte aérea é o trecho mais concorrido do país. Como garantir mais concorrência com uma infraestrutura limitada? Não, acho que não é viável, quer dizer, esse tipo de concorrência não, porque você tem uma limitação no número de slots, quer dizer, a capacidade que você tem de ocupar o aeroporto. Então, dado, você está falando assim, Congonhas, Santos Dumont, ou mesmo Congonhas, Galeão, quer dizer, tem uma limitação nessa questão de volume. Agora, passagem aérea é um negócio muito pouco transparente. Vou contar rapidamente um exemplo que aconteceu comigo, eu e minha mulher estamos pensando em viajar, ela achou, ela pesquisando no site do Amazon, achou uma passagem, estava num preço ok, falava, você pode fazer a compra? No que eu entrei, para mim, o mesmo trecho, que é o mesmo horário, a gente vai junto, estava mais caro. Por quê? Porque eu viajo muito a serviço, normalmente são empresas que me contratam como consultor, a empresa está pagando, ninguém lá na empresa está muito preocupado, eu certamente não estou. Então, eles perceberam, não, esse cara viaja em cima da hora e paga mais caro. Então, já em cima do algoritmo, já identifica você como um cliente que está disposto a pagar mais caro. Moral da história, quem fez a compra foi ela e, obviamente, reembolsei a minha mulher por conta disso. Mas é muito como as empresas aéreas geram, elas vão, se você for comprar muito perto, ela vai te cobrar mais caro. O teu perfil legal, o perfil do Emerson, que é um que vai viajando direto, esse viaja muito, viaja, então ele vai pagar, porque ele tem uma questão corporal. Então, tem que, enfim, em última análise, tem que aumentar a concorrência, mas não dá, acho que num primeiro momento, fazer com essa infraestrutura, não.